Em Potirendaba, a proposta do presidente da Câmara de baixar os salários dos parlamentares para um salário mínimo foi arquivada por unanimidade. É claro, né gente? Os vereadores vão continuar recebendo aí o salário de cerca de 3.300 reais. Nas ruas a ideia foi bem recebida. Se dependesse da população, na próxima legislatura, os nove vereadores de Potirendaba, cidade com pouco mais de 15 mil habitantes, ganhariam menos do que recebem hoje. Por que um vereador ganhar tanto dinheiro assim? Eu acho que com o salário estava bom demais. Tem que diminuir sim, o salário mínimo já está de bom tamanho, né? Pelo tanto que eles fazem, está de bom tamanho. O projeto do presidente da Câmara passaria a valer no próximo mandato, que começa em 2021, porque a legislação não permite que os vereadores alterem os próprios salários. Pela proposta, os valores pagos aos membros do Legislativo seriam reduzidos para um salário mínimo. Atualmente, cada um deles recebe pouco mais de 3.300 reais. O salário pago ao presidente da Câmara é ainda mais alto, cerca de 4 mil reais. Nós teríamos aí uma economia anual de 326 mil reais. Isso poderia contratar médicos, a gente poderia estar na saúde, na educação. Além da redução do valor, o projeto previa também desconto de 15% no salário para cada ausência não justificada pelos vereadores. A justificativa era de que a economia gerada por essa alteração seria de cerca de 25 mil reais por mês, ou 1 milhão de reais ao longo dos 4 anos de mandato. Mas, entre vereadores, a proposta gerou mal-estar. Alguns questionavam o porquê a redução não incluía também os cargos do Executivo. A arrecadação anual da Prefeitura é de 63 milhões. Então, pelo que pode saber, o problema não está na arrecadação, está na gestão. Eu acho que a questão é muito mais gestão de negócios do que arrecadação. Este outro vereador também foi contra o projeto. Ele já está no sétimo mandato no Legislativo e diz que o salário recebido atualmente já é menor do que a Constituição permite. Baseado na Constituição Federal, ele dá o direito de nós recebermos 30% do deputado estadual, sendo que hoje ele ganha 25 mil reais. Então, 30% seria 7.500. Hoje, 3 mil reais você faz o quê? Agora, aquele que ganha menos de salário aí, que trabalha, teria que ter um salário mais digno, entendeu? Então, não é o 3 mil real que é um valor alto, é que todos ganham já defasado há tempo. E após cerca de 1 hora e 40 minutos de discussão aqui em plenário, o projeto foi rejeitado por unanimidade. Agora, a matéria vai ser arquivada. Oito vereadores votaram contra a alteração dos salários. Para quem acompanhou a votação na Câmara, o resultado não foi nada satisfatório. Não achei legal ser rejeitado da maneira como o presidente pensou, concordei. Mas, infelizmente, se ele tivesse dito que fosse para amanhã, talvez poderia ter sido aprovado.